Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeozinho de hoje, seguindo nossas gameplayzinhas básicas de Clash Royale, também com divulgações no meio das batalhas, certo? É claro! Hoje eu vou abrir 5 baúzinhos básicos para vocês. A meta do vídeo, evoluir a Bruxa Sombria. Eu tenho ela já na quantidade necessária, duas para evoluir para o nível 2, mas eu preciso de 5.000 moedas de ouro, eu tenho 2.300. Então eu vou abrir os baús, vou ver quanto é o rumo e vou batalhar o restante, certo? Então agora vamos abrir o primeiro baúzinho de prata para ver o que sai. Eu, volta e meia, tenho muita sorte nos baús de prata, que às vezes vem umas lendárias, eu não dou nada para aquele baú, vem um baú de prata, aparece uma lendária, pum, do nada, e eu me dou mal porque eu não gravo. Primeira divulgação pessoal, já vou deixando aqui, é da Ju Fofa Gamer, ela é uma youtuber portuguesa, muito bacana, várias gameplays, sempre presente aqui nas lives do canal. Então assim, muito obrigado Ju, e não esqueça, Ju Fofa Gamer. O próximo baú que eu vou abrir aqui para vocês, 574 de ouro, estamos na casa dos 3.000. Tesla, Esqueleto, Cavaleiro e a Lápida. Beleza. O próximo youtuber pessoal, parceiro do canal que eu vou indicar para vocês aqui, é o Donald Underline DBZ. Muito legal, vários joguinhos, parceirinho, pequenininho, mas é muito bacana, sempre participando do canal, sempre do que for possível. Então aqui é o Donald DBZ, passe lá no canal dele, link na descrição. Próximo baú de ouro, vamos ver se eu já faço um pouquinho, 450, já passei a casa dos 2.500, Barba do Espirito, Tesla, Espirito de Fogo, e a Mosqueteiro, beleza. Próximo canal que eu vou indicar para vocês agora, é de um parceirinho lá da escola onde eu trabalho, é o Lucas Peterson. No Flash Royale é o Saci do Acre, mas no YouTube é o Lucas Peterson. Nem uma passadinha do canal dele, bem bacana, recomendo mesmo. Hum, é mesmo! Agora pessoal, vou abrir um baú da coroa, que está aqui pulando, esperando para ser aberto. Vamos ver o que eu consigo com ele. Ó, mil e pouco de ouro, já estou em 4.600. Acho que nem vou precisar batalhar para chegar no nível 2 da bruxa, mas vamos ver o que acontece. Duas gemas, beleza. Onze recrutas reais, 46 flechas, um gelo muito bom, com 7,50 e 12 balas de fogo. Já tem uma coroa no bal da coroa, então a meta mudou. Além dos 5.000 ouros para evoluir minha bruxa, eu quero mais 9 coroas para poder abrir mais um bal da coroa para vocês. Agora o baú gigante. O gigante foi uma surpresa aqui. Play, 2.772 de ouro. Já passei, já estou com 7.000 de ouro, vou evoluir minha bruxa tranquilamente. 50 recrutas reais, 83 barrigos de esqueleto, 113 patifes, 62 eletrocutadores. Eu não entendi o que ele falou. Beleza. Essa foi nossa enxame de baús. Agora vamos fazer aqui, a meta. 9 coroas, mas primeiro vamos evoluir, vamos melhorar a nossa bruxa sombria. O que que melhora nela? Dá mais 26 de dano, mais 75 de vida, mais 17 de danos por segundo e o morceguinho evolui em mais um nível. E eu ganhei 250 de XP. Beleza, evolui tudo. Agora meus morceguinhos são nível 10. E agora eu já estou com 13.937 de XP. Para chegar no nível 11 eu preciso de 30.000. Beleza. Agora vou disputar algumas partidas. Algumas vão ser em dupla, algumas em individual. A primeira em dupla, para ver se o Clash não vai dar aquela bugadinha básica. Então, bora lá, atrás de coroas. Lembrando também que todo baú que vier, é bem-vindo. Está buscando uma partida. Já vou dizendo, pessoal, se inscreva no canal do Felipe Barreto. Parcelinho lá da escola onde eu trabalho também. Ele tem um canal, tem bastante games, é bem bacana. Se inscreva, ele dá aquela força. São canais, todos os canais que eu estou indicando vocês. Não é aqueles canais top de milhões, mas são muito bacanas, são participativos. Quando ele busca parceria, lembrando que busca parceria, são grandes parceiros. Agora vou jogar aqui contra eu e o Pizzagamer. Estamos jogando contra o WillisXD e o Abaf. Vou largar na Valkyrie de um lado. Pena que o rival largou a bruxa do outro. Está abrindo o Mago de Gelo ali. Dá um suporte. Beleza. Ele largou aquele que tem os dargos. Eu vou largar aqui o seguinte. Vou largar o meu lehador aqui embaixo. Ele largou o lehador também. Beleza. Vai dar certo porque agora eu vou largar o balão aqui. Eu tenho dois lehador na parada. Deu de bola. Agora o que eu vou fazer? Agora eu me dei mal. Vou ter que lançar o Mago aqui atrás dele antes que ele destrua a torre. Destruir uma torre dele. Ah, ele vai destruir. Ah, perdemos uma torre. Tá bom, cada um perdeu uma torre. E os dois tiveram os Magos dando dano na torre subsequente. Beleza. Vou largar a fornalha aqui para eles gastarem o meu lehador. Estou de frente. Vou deixar vir. A partida está tecnicamente empatada. A gente ainda deu algum dano na torre real dele. Agora eu emparelhei as duas torres. Torres secundárias, vamos dizer assim. Beleza. Ele largou o Golem. Aqui eu vou dar o suporte para esse Golem dele. O que eu vou fazer? Eu vou largar a bruxa aqui atrás dele. Aí disparando o morceguinho. Eu estou com o gelo na mão. E largou o Mago elétrico. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou congelar geral. Vou largar a Valkyria para dar um suporte. A minha bruxa foi para o saco, querido bem. Mas o Golem está dando dano. Considerável o Spark Game está dando dano ali. Beleza. Foi o suficiente para dar um gás. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar ele se aproximar um pouco. Eu vou largar o meu Mago elétrico em cima do Spark. Eu tenho zero Spark. Beleza. Ele largou o Leador ali. O Leador vai conter ele. A gente provavelmente vai perder aquela torre. Vou largar a bruxa e subir aqui. Aquela torre já era, infelizmente. Não deu tempo para o Balon chegar lá em cima. Vou largar o goleador aqui atrás. Ele vai ter que dar conta. Aquele trio de mosqueteiros ali é tioso. O que eu vou ter que fazer para esperar elas chegar? Está com a fúria e a Valkyria da conta dela. Porque sozinha... Ah! Esse trio de mosqueteiros é problemático. O goleador ali vai precisar de tempo para chegar. Vou botar um goleador para ele. Vou segurar esse Marble Laptor dele aqui. Não agotar esse Marble Laptor. Pronto. O goleador está muito bem considerado. O Leador está junto. Agora a fúria vai. Agora vou largar o Balão lá em cima. Agora vou ver o que eu consegui fazer de dano. Com a galera aqui. Se o Balão conseguisse chegar, eu vou... Vou largar agora. Valkyria na Valkyria. Esse bicho aqui não faz mal. Esse aqui que eu vou fazer agora é o Balão. O suporte vai ser o Marble. Tem um goleador fundado ali. Ele está só me incomodando. Eu vou congelar geral aqui. Agora, pessoal. Cabum! Deleza. Três coroas. Eu e o Pizzagamer conseguimos uma vitória. Eles levaram duas torres nossas. Nós levamos três. Lemos um baú de prata. E saímos na batalha. Lemos 24 ouros também. Show de bola. Já temos quatro coroas. Agora vamos... Vou deixar abrindo aqui esse baúzinho. Não, vou esperar. Vou encher aqui primeiro. De repente vem algum baú mais interessante. Agora vamos para a batalha sozinho. Batalha solo. Vamos lá, pessoal. Me desejem sorte para não apanhar na frente de vocês. O Dester é o nível 10. Eu gosto sempre de largar fornalha na frente. Para ver o que ele vai fazer. Uns, geralmente usam magia, uma bola de fogo, alguma coisa. Outros largam um ataque poderoso. Ele já largou um mega cavaleiro ali. Para mim, dificulta. Mas o que eu vou fazer? Vou largar a bruxa sombria aqui embaixo para dar conta dele. E a valquíria para dar conta daquele mago elétrico. Show. Minha bruxa sombria quase morreu. Ele deu um daninho considerável ali. O mago está vindo. Show. Vou deixar ali a valquíria. Não vou... Nem vou dar muito suporte. Porque eu sabia que a bruxa sombria não ia aguentar muito. Ele já usou o mega cavaleiro dele. Então o que eu vou fazer? Eu quero dar conta desse mago dele aqui. Para lançar o balão lá em cima. Junto com a fúria que vai se instaurar. E eu vou congelar, seja lá o que vem. Beleza. Ele congelou a... O que é isso aqui mesmo? A torre inferno. Ele levou uma torre minha. Não estava nos planos. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui de dano. Vamos se eu conseguir dar mais um daninho. Mais um daninho. Acho que eu levo a torre. Beleza. Levei a torre. Bota uma fornalha aqui. A outra torre dele já está prejudicada. Com certeza ele está juntando elixir para o mega cavaleiro. Eu vou largar o mago aqui atrás. Porque a próxima jogada dele muito provavelmente é um combo de cavaleiros. O cavaleiro e o mega. Pelo menos ele não conseguiu dar o dash. Aquela corridinha do cavaleiro. Ela é complicada de dar algum suporte. Porque suga muito. Beleza. Agora o que eu vou fazer? A bruxa está aqui. Eu vou largar a Valkyrie atrás dele. Ele tem um mago elétrico e tem um mago. O que eu vou fazer? Eu vou segurar esse mago dele aqui para parar de me dar dano. E a Valkyrie vai eliminar ele se tudo der certo. Beleza. Eliminaram. Botando mais uma fornalha aqui de suporte. Puxa sombria. A gente não conseguiu dar muito dano. O mago elétrico está vindo, está vindo, está vindo. Eu também tenho o mago elétrico. Então vamos usá-lo ao nosso favor. Eu reparei que ele tem a torre inferno. Então vamos tentar usar a torre. Vamos para ele. O cavaleiro deu um dash. Mas eu quero que a fornalha segure. Show. Ele está com pouca vida, mas eu já cansei de tomar virada assim pessoal. Então não estou muito esperançoso. Eu vou fazer na mãe. Aqui agora eu vou usar o cavaleiro. Vou segurar com o mago elétrico para não tomar o dash. Então agora para o inferno vem eu largo o balão lá em cima. Porque talvez ele não consiga jantar para eu largar duas. Então eu tenho que segurar esse mago elétrico dele. E eu conseguir dar dano suficiente. A torre é minha. Ah, droga. Não conseguiu. Faltou 95. Porque agora eu me dei mal. Ixi, marido. Vai já. Perdeu. Ah, droga. Eu vim dar para ficar de 95 de vida. Bom, se o meu balão fosse mais fraco eu conseguia. Quer dizer, se o meu balão fosse mais forte eu conseguia. Mas pelo menos consegui mais uma coroinha. Derrota justa. Balão fraco. Não mereci. Mas eu vou em busca de mais uma vitória solo, pessoal. Já deixa o likezinho, por favor. Se inscreva no canal. Muito importante. Estamos na metade do caminho para o baú da coroa. Eu gosto quando vem a fornalha na mão. Dessa vez não veio. Vamos lá. Está vindo a bandida. Ela dá o mesmo dash que o cavaleiro dá. Ela também faz um semelhante. Para mim ele é desvantajoso. Mas vamos lá. A bruxa sombria em relação a bruxa tem uma desvantagem grande, né? Porque os morceguinhos não aguentam nada. Eu vou botar a Valkyria vindo aqui. Porque a princípio ela tem uma certa vantagenzinha contra a bruxa. Mas o disparo da bruxa suga bastante. Então eu vou pegar ela por trás. A ideia é essa. Tem uma tesla. Tem vergonha que está vindo ali. Eu tenho na minha mão um mago suficiente para matar aqueles morceguinhos. Mas eu não quero largar ele na correria. Para não dar perigo de ficar sem ele. Porque geralmente o que eles fazem nessa hora? Uma bola de fogo na cabeça do meu mago. Beleza. Larguei o balão. Agora eu estou com o gelo armado. Só vou esperar para ver o que vai acontecer. Ah, não vai congelar tempo? Não acredito. Ah, não deu certo. Beleza. A Valkyria vai ter que dar um jeito nesse Mega Cavaleiro. O Mega Cavaleiro ainda dá menos dano do que eu achei que desse. Mas ainda é considerável. Tá, vamos reorganizar aqui essa partida que está difícil. Quando vem esse barril eu já perco as esperanças. Porque ele já entra aí. A gente vai tirar sozinho e a gente vai tirar 500 de vida. Então vamos lá. 500. Foi para o saco. Ele tem 2.500 numa torre. Eu não tenho muita escolha sem se atacar a torre mais fraca dele. Porque ele já tem 2.200. Então o que eu vou fazer? Eu vou largar a bruxa. Se eu não ver aqui atrás. Agora eu tenho uma certa vantagem. Uma margem para jogar. E eu vou congelar essa truque aqui. Para poder eliminar ele. Vou largar a Valkyria aqui no meio. Agora eu estou juntando com o morceguinho. Agora eu consigo dar um dano considerável. Vamos lá. O Mago de Suporte. Agora os morceguinhos não vão adiantar muito para ele. Eu vou largar mais morceguinho para mim. Espero conseguir dar algum dano na torre dele. O Mago. A bomba. Não foi o dano que eu esperava. Mas já é alguma coisa. Beleza. O lixio está completo. O Mago está disparando. Valkyria. Valkyria. Agora eu vou largar aqui. Deu um mob elétrico para essas morceguinhas ganhadas. Para conter. Esse mob dele. Eu acredito que não dê mais tempo. Mas vamos ver que consigo soltar. Um, cinco, quatro. É, não dá mais tempo. Mais uma derrota para o canal. Infelizmente Coreia número um me ganhou. Não consegui tirar nenhuma torre dele. Mas vamos lá. Faz parte. Mas eu estou conseguindo aqui. Usar a construção. Já estou ganhando mais um. Um. Uma missão diária. Cinco baldes da coroa. Cinco baldes da coroa. Já tenho cinco. Faltam cinco. Vamos lá pessoal. Pelo menos. Quero ganhar uma de honra. Na batalha solo. O Lisandro mandou um joinha. Vou mandar um joinha para ele. Sempre bom ser respeitoso com os colegas de Flash. Ah, ele mandou. O golem de gelo para um lado. Mandei a Valkyria para o outro. Tá bom. Me dá um joinha para ele também. Não pode mandar joinha. Beleza. Então o Valkyria. Deixa a Valkyria brincando de um lado. Que eu vou mandar o Lenhador para ele. Nossa, eu também estou dando. Com aquela bola de fogo. Esses eletrocutadores aqui. Vão me dar um certo dano. Eu vou ter que deixar dar o dano. Eu não vou desperdiçar ele agora. Vou fazer o combo. Eu vou ter que ir pelo lado mais fraco. Agora chega de papo. Mandou muito bem. Mas eu também não vou... Não vou ficar caindo nesse papinho. Beleza. O golem de gelo. Ele vai vir aqui para cima. Agora eu vou ter que fazer um combo violento. É Valkyria. O mago. E Balão. Se eu for certo. Vou segurar. Segurei o Dagon Infernal dele. Não segurou. Beleza. Mas o mago está disparando. Levei uma torre. Eu vou lançar agora. A Bruxa Sombria. Ah, bro. Cai. Beleza. Como o fantasma... Perdão. O fantasma estava invisível. A torre atacou o Dagon Infernal. O que acabou me ajudando. Essa minha torre aqui. Eu não vou... Nem vou me pegar muito. Segurar ela aqui agora. Por mais que eu tenha medo de vida. Eu vou começar os ataques pelo outro lado. Esses eletrocutadores são... Masca grossa. Não são tão fáceis. O que eu vou fazer? Vou largar esse mago aqui. E eu vou lançar a Valkyria lá atrás. O mago aguentou. Beleza. Mas eu vou fazer com o mago aguentou aqui. Eu vou largar o balão lá. Do outro lado e do outro lado. Eu vou... E vou congelar. Show. Congelar. E eu vou largar as fornalhas dos dois lados. E eu vou segurar esse Dagon Infernal dele aqui. Que ele que é o problema. E esses batedores. Eu não sei o que ele tem aqui. Beleza. Levamos duas coroas. Agora ele tem dois Dagon Infernal. Isso aí não é nada bom. Vai mago. Não é nada, Sargenter. Ah, eu vou ter que segurar no gelo mesmo. Não tem muita escolha aqui. Tem 10 segundos pra não morrer. Acho que agora é só a questão de segurar 3, 2, 1. Segurar o taquilo. Beleza. Nós vencemos uma partida, pessoal. Olha que milagre. O Lisandro no 1, 2, 3. Vamos dar um bom jogo pra ele. Vencemos duas coroas e um baú de ouro. Olha aí. Baú de ouro pela vitória. Temos um baú de prato e um baú de ouro. E sete baús das coroas. Baú da coroa. Baú da coroa. Daqui a gente precisa de coroas. Faltam três ainda. Conseguimos duas. Vou jogar com a outra. Sarra. Nível 10. Vou largar a fornalha na frente. Espero que ela segure qualquer dano. Por enquanto. E tire um daninho dele. Porque minha fornalha está nível 9. Então consigo ainda fazer esse dano mínimo. Mas consigo. Ele largou o Lava Hound. Largou dois voadores. E o dragão logo atrás. Beleza. Sorte que veio as minhas cartas de segura voador. Vieram todas de uma vez só. Nossa. Ele tem uma tropa aérea. Ele tem o Lava Hound. Ele tem o Dragão Infernal. Aqui eu tenho o Dragão. Para a gente beber dele. Tomar rápido. Ainda bem que a bola de fogo dele não foi forte o suficiente. Como ele já largou uma tropa de voadores. Só se ele tiver os servos agora na mão também. Para segurar o meu balão. Enquanto isso. Meu mago vai dar dano. Ah. Tem morceguinho. Vai tomar banho. Os morceguinhos são chatos. Mas beleza. Levamos uma torre. Agora a próxima jogada dele que foi. É o Coletor de Elixir. Tá. Enquanto isso. Ele ganha tempo. Eu também ganho tempo. Mas eu já sei que ele tem aquela tropa de voadores. Dragão. Dragão Infernal. E Lava Hound. Então o meu mago pessoal. Ele é fundamental agora. Como a tropa dele é basicamente aérea. Eu vou ter que conter eles. E lançar o que eu tiver. Só depois da bola de fogo. Então o que eu vou fazer? Vou esperar eles aproximarem. Só um pouquinho. Beleza. Chegou galera. Nossa. Ele tem até o balanço. Sem vergonha. Beleza. 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 Não faz mal. O que é balão eu também tenho. Vou conseguir pelo menos dar algum dano nele. Agora eu vou segurar por aqui. Preciso da minha bruxa. Preciso da minha bruxa urgente. Aí eu acho que essa torre aqui eu vou perder. Lá. Lá. A tropa aérea dele é violenta. Então eu vou ter esse balão. Se der bom. Eficiente. Essa torre aqui eu já estou contando aqui. Já. Meio perdido. Mas a torre secundária dele também está perdida. Só que vai explosando o balão eu já levo. Isso. Se der certo. Beleza. Treze segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Só esse tempo aqui. Ah droga. Seguro o balão. Segura o espalão. Segura o espalão. Aí. Beleza. Vamos duas torres e vencemos a Sá. Duas derrotas e duas vitórias. Não está tão mal hein pessoal. Baluzinho de prato. Duas construções. Dezenove de trinta. Agora vamos ver com a voz seu próximo balão. Próximo baú. Perdão. E mais um bal da Corã. Lembrando pessoal. Jufufa. Dono de DBZ. Lucas Peterson. E Felipe Barreto. Os canais divulgados de hoje. Passem lá. Links na descrição. Vamos lá. Se eu vencer. Um mínimo uma coroa né. Eu já consigo abrir mais um baú. E finalizo. Se não. Bora lá. Me desejem sorte pessoal. Bad boy na área. Infelizmente não veio a minha fornalha. Tão útil nas minhas estratégias. Que foi o que me ajudou. Enquanto ele estava entertido. Lançando a tropa aérea do Saha. Minha fornalha foi dando dano sem ele perceber. Beleza. Valkyria está indo. Olha. Eu vou fazer um ataque arriscado. Eu ia largar o mago. Mas como o dragão dele é infernal. Eu vou largar o gelo. Então assim. Algum dano eu consigo tirar. Não sei se leva tudo. Vou tentar usar o mago aqui. Porque o mago é violento. Mas depois levei uma torre. Não foi tão. Foi torre por torre. Vamos lá aqui. Mago elétrico. Vamos segurar esse dragão infernal. Show. Como ele é nível 11. Ele deve ter alguma carta. Forradora. Então eu vou largar a fornalha desse lado. Deixar ela trabalhar. Meus magos que passam o serviço deles. Do outro lado. Então eu vou largar. Vou esperar ele chegar um pouquinho mais perto. Para os meus morceguinhos poderem atacar. Beleza. A fornalha já está dando dano. Eu sei que ele tem dragão infernal. Puxa vida. Ele tem golem. Então se ele largou uma carta de 8. De elixir. Ele não vai ter muito para revidar agora. Como o revite. Ainda em cima do balão. A minha puxa sombria. Conseguiu ainda dar um dano bom. Show. Enquanto isso. Pessoal. Está vindo ali. Das cartas mais incomodantes. Vamos dizer assim. Eu sei que ele tem. Esses goblins e tal. Azul maga eletrico. Não preciso dele maga eletrico. Vem no arroz. Que coisa. Maga eletrico está morrendo. Vamos ver. O maga eletrico está me ajudando a segurar aqui. De novo. Vem morceguinhos. Vem morceguinhos. Vem morceguinhos. Vem morceguinhos. Bom. Eu nunca ganhei uma torre aqui. Eu preciso tomar o arroz. Segura eles aí. Leador. Vamos ver. Tem 39 segundos. Preciso tirar mais uma torre dele. Olha. Eu nem vou esperar muito. Para ver o que ele vai lançar. Se ele vai lançar o balancelho aqui. Eu tenho que lançar o balancelho lá em cima. Vou segurar. Se eu segurar o que eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah droga. Vai dar tempo. Infelizmente. Eu estava com a outra torre dele. Meio que dominado também. Mas não deu tempo. Mas vamos lá. Pode debochar o Dead Boy no Argentino. Consegui as duas coroas que eu precisava. Já arrumei mais nossas construções. Beleza. Dá um ok. E. Agora eu tenho. Um baú da coroa novinho para abrir. Vamos ver o que eu consigo ganhar nele. Mil de ouro. Beleza. Gemas duas. Sete barrigos de esqueleto. Cinquenta recortos reais. Um print vivo. E doze arit de batalha. Certo pessoal. Esse foi o videozinho de hoje. Com a divulgação da Jufofo. Dono de DBZ. Lucas Peterson. E Felipe Barreto. Se inscreva no canal deles. Deia aquela força. Se inscreva no nosso também. Muito importante. Se inscreva também se puder. No aula do Staron Web 3.0. Muito obrigado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.